Como encontrar um figurino de dança do ventre, uma roupa de dança do ventre, em que eu me sinta confortável para dançar? Eu recebo muito essa pergunta e eu vou trazer a resposta hoje para você, mas antes já me envio um direct dizendo aí o que você acha das roupas de dança do ventre e como você gostaria que fosse a sua roupa de dança do ventre, por exemplo. Existe um mito muito grande acerca da dança do ventre que diz que tem que mostrar a barriga. Isso é mito. Mito. O figurino, duas peças, o figurino que mostra a barriga, digamos que é uma invenção do ocidente. Digamos que no oriente as dançarinas dançavam antigamente com a barriga toda coberta. Dito isso, você para para pensar se a dança do ventre surgiu assim e poderia dançar então com a barriga coberta, por que hoje não se pode dançar? Pode sim. Você pode usar roupas de aula de barriga coberta, você pode usar sua leg e a tua blusinha na aula, para se sentir confortável. No dia de fazer a sua apresentação, você pode usar um figurino com um bode da cor da pele ou um bode todo bordado, que deixa muito rico, muito bonito. Quanto mais bordado tem pelo corpo, mais chique o seu figurino fica. Então você pode usar assim, todo bordado, daqui do pescoço até a manga, até aqui na cintura, tá? No quadril. Daqui para baixo você pode usar uma saia toda longa, até o final, sem fenda. E ainda, se quiser, usar uma meia calça por baixo ou algo assim, até para cobrir a pele embaixo, se você quiser. Ou até fazer um macacão nude inteiro, né? Do braço, pescoço, pernas, com o bordado e colocar sua saia de dança do ventre. Tem diversas possibilidades de figurino. Não deixe que o figurino da dança que você vê as pessoas usando, te impeçam de aprender a dança do ventre. Dança é arte. Colocou, ficou bonito, é arte. Tá tudo bem. Claro que tem alguns detalhes, em questões culturais, por exemplo, que é importante a gente respeitar. Por exemplo, tem uma modalidade da dança do ventre que se chama Said. É um folclore, folclore árabe. E não seria interessante dançar com roupa de duas peças? Ali é obrigatório cobrir o abdômen para dançar. Bem como um balade. Cobre o corpo para dançar. Então, existem modalidades dentro da dança em que a gente usa uma roupa mais coberta. E tá tudo bem. Tá tudo bem também se você quiser usar um figurino de duas peças e colocar alguma barrigueira. Que é algo que prende no top e no cinto e faz o formato da barriga. Ou então, só um body que vai até o top. Então, tudo bem. Colocou. Se sentiu confortável? É aí que você ganhou o teu momento. É aí que você vai usar o propósito da dança do ventre a seu favor. Porque dança é para fazer bem. A partir do momento que começa a ser desconfortável, não tem por que fazer, é por que praticar. Então, dance. Dança do jeito que você gosta, que você se sente confortável. E manda um direct te dizendo que tipo de figurino te agrada. Barriga coberta, barriga amostra e tá tudo certo. Beijo grande e até lá.